Boa tarde pessoal, Arilson Lourenço, Guia de Turismo. Estou aqui na rodoviária no centro da cidade de Vassouras, que é popularmente conhecida como Rodoviária Velha. Essa rodoviária aqui é para vários ônibus que vão em destino a alguns bairros aqui da cidade de Vassouras e para alguns distritos também, como Varão de Juparanã, Maçambará, aqui também para a cidade de Miguel Pereira e passa ali em Sacra Família e também em Morro Azul. Essa rodoviária aqui também é conhecida como Rodoviária Maurício de Lacerda. E eu estou diante aqui pessoal, dessa estátua do prefeito Maurício de Lacerda, que ele foi prefeito aqui no ano de 1915 a 1920. e depois de 1932 a 1935, um cargo que ele desempenhou com muita competência e honradez. Isso aqui é a estátua dele. E uma curiosidade pessoal, uma curiosidade que você olhando assim tem a impressão que os sapatos estão trocados. E na verdade estão trocados sim, porque conta a história que ele usava os sapatos trocados, né? Ele usava o pé esquerdo, o sapato esquerdo no pé direito e o sapato direito no pé esquerdo. Realmente uma curiosidade que tem aqui na cidade de Vassouras, né? E agora a gente não sabe se era a mania dele, se era crendice, que ele realmente tinha os pés tortos, ninguém sabe. E a cidade de Vassouras é isso. É história, é cultura, é arte. A cidade de Vassouras é turismo. Sejam todos bem-vindos à cidade de Vassouras. Visite, valorize e preserve. Pessoal, aproveita aí, dá um like no canal, compartilha, inscreva-se. Turismo, você mais culto. E sejam todos bem-vindos à cidade de Vassouras. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.